Salve rapaziada também pra mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Leandro R41. Eu que edito aqui no canal, faço conteúdo aí há uns dois anos. E hoje eu vim pra um vídeo diferente. Em parceria com o Skin Club, esse vídeo aqui é pra dar dinheiro pra vocês. Olha só que legal, né? Então vocês comentem um número de 1 a 100, só uma vez, tá? Não repete aí. Se comentar mais de uma vez, automaticamente você tá eliminado o sorteio, beleza? Então eu sorteio os índios de 50 reais pra você jogar aqui no site. E vai ser três vídeos. Dois sorteios de 50 reais cada vídeo. Então esse aqui é o primeiro. E aí é que eu já vou mostrar pra vocês o que você vai poder fazer quando você ganhar esse dinheiro. Olha só que legal. Se tiver alguém com o número repetido, quem comentou primeiro ganha, tá? Então olha aí se ninguém comentou o número que você vai comentar. Porque se esse número bater, quem comentar primeiro que vai ganhar, então não vai ser você. Se não tiver comentado primeiro, então fica esperto. E aí o que você vai poder fazer com 50 conto aqui na Skin Club? Tem muita caixa barata, tem muita caixa personalizada, tem caixa de anime. Deixa eu ver. Vou imaginar que eu tenho 10 dólar aqui, que são 50 reais. O que eu consigo fazer? Então eu acho que eu vou abrir essa aqui, a do Bleach, de um dólar. Vou abrir duas. Vamos ver o que que pega. Ó, não veio legal. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar dar upgrade nelas pra ver se eu recupero. Então eu vou selecionar as duas aqui, upgrade fica aqui, ó. E aí as duas juntas tem o valor de 1,35. Então deixa eu ver pra quanto eu vou tentar upar elas. Essa aqui, ó. Esse sticker aqui do... Ah, tem o sticker do Arte aqui, ó, dourado. Vou tentar ir pra ele. 68%. Vamos ver se vai. Foi, 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 foi. Aí, ó. 1,70. Eu não vou tentar dar outro upgrade aqui, não. Senão vai dar ruim, né? Então gastei 2, ganhei 1,70. Perdi um pouco, mas é um adesivo da hora, né? Do Arte aqui. Agora eu vou abrir mais caixinha. Gastei 2 dólar, né? Então vocês ainda vão ter 8 dólar se vocês fizerem a mesma coisa. Então eu vou abrir 5 dessa aqui. Que também vai dar 2. Essa aqui, deixa eu ver. 0,18, adivinha ali o anel Arneer. É uma caixa mais equilibrada. Você não vai ganhar nem muito. Provavelmente vai ficar ali perto dos dois. Vamos ver. 5 de uma vez. Aguenta em vermelho, já tá bom. 1,80. Perdemos um pouquinho. Posso tentar dar upgrade em tudo. Ó, vou tentar pegar esse aqui da Pen. Hum, deu bom, deu bom. Ai, 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 ai. Deu bom. Aqui dá profit, hein? Profitamos um pouquinho. Então nesse momento, já gastamos 4 dólar. Você ainda teria 6. 6 dólar. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar uma caixa mais cara. Pode vir faca essa aqui de 4 dólar, hein? Eu vou abrir ela. Então teoricamente a gente teria 6. Agora vai ficar aqui 2. E aí, e aí, e aí? Nossa, passou umas facas. Uma luba. Nossa. Nossa, que... Ó, mais 13 dólar. Caralho. Então aí eu já ganhei mais... Você já teria ganhado mais do que o que você... O que você ganhou de mim. Podia até retirar a skin, na real. Já que nós ganhamos aquela, a sorte tá com nós. Deixa eu dar um upgrade monstro aqui. 1,70, mais 2 e tal. Pra... Vou buscar mais, vou buscar mais. Eu tenho o do Fallen, do MLG Columbus. O sticker. O azul, né? Aí eu tenho o do Coldzeira também. Deixa eu ver se eu consigo. Hum, mamamo, mamamo. Para, 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 para. Deu bom. Aí agora eu tenho o do Coldzeira e do Fallen. MLG Columbus. Não vale muita coisa porque é o azul, né? Se fosse o dourado, era... Era brabo. E aí o legal da Skin Club é que tem os eventos. Tem as batalhas também que você pode fazer. No próximo vídeo, acho que eu vou trabalhar mais aqui nas batalhas. E o da hora da Skin Club é que quando você pega level 3. A partir do level 3, você tem caixa gratuita. Então você vai ter essa caixa aqui, ó. Nível 3, gratuita. A cada 24 horas, você pode abrir ela. E aí você tem uma chancezinha de ganhar uma AWP aqui de 25 DOL. Então... E todo dia você pode tentar, né? Então é legal. Mesmo que você pegue essas aqui de 3 centavos, você está ganhando 3 centavos todo dia, né? E vai ficar somando aqui na tua conta. Então isso aí é bacana. E quando você for abrindo caixa e tal, você vai também completando as missões aqui, ó. Que também te dão caixa de graça. Então você pode ver aqui as missões que você tem que fazer. Tipo essa aqui, ó. Farm. Eu já completei participar do sorteio. Que era só clicar aqui, ó. E aí eu clicar em participar. Abri 10 caixas gratuitas. Que eu já abri, né? Porque eu já estou há muito tempo abrindo. E aqui eu preciso abrir 5 caixas de faca farm. Que não é muito cara. Eu achava, quando eu vi, eu achei que era muito cara. Mas é 2 DOL. E eu preciso abrir 5. Então eu preciso gastar 10 DOL. Deixa eu ver se vai ter alguma coisa. Hum, que arrasto, hein? 3 DOL. Vou vender e tentar de novo. Só porque eu não gostei. Passa muita faca, pô. Como é que não cai nenhuma? Que arrasto. Olha lá. Essa caixa aqui está me tirando. 85 centavos? Não, não. Vou de novo. Só preciso que bata uma. É isso, tá? Não consegui a faquinha. Mas completei a missão. Ganhei uma caixa de graça. Caixa de grátis. Obtei recompensa. Já está no inventário. Aí eu posso abrir ela aqui, ó. Os 0, 0 reais. Ó, ó, ó. Ó. Vermelhinho. Fire Elemptomo. 15 DOL aí, ó. Caixa grátis. Então é isso, véi. Aí eu já posso mandar aqui. Já manda aqui para o upgrade. Já mete ela aqui no upgrade. Cadê? Transformar em 20 DOL agora. Será que é possível? Ó a casinha. Quantos porcentos? 67. Será que vai? Hoje eu ganhei todos os upgrades, hein? Hum, perdi. Hum, anda mais um pouquinho. Aí ganhei, moleque. Nossa, nem vou arriscar mais o upgrade hoje. Acho que a sorte de hoje eu já gastei. Então é isso, cara. Tem de tudo aqui. Tem troca, tem batalha e tal. Comenta aí o número de 1 a 100. Só uma vez, por favor. Só que tem mais de 18 anos, tá? Participado do sorteio. Esqueci de falar isso no começo. Mas estou falando agora. Deixar claro. Então, site aí mais 18. Comenta aí o número de 1 a 100. Pra você tentar ganhar 50 reais no site pra você brincar. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.